Então pessoal, agora eu vim falar pra vocês do review do Air Max 97 UL. Solta a vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fábio do HF Produtos. Como vocês sabem muito bem, a gente sempre mostra os melhores produtos do planeta. Eu trouxe aqui pra vocês o Air Max 97 UL e gostaria de mostrar pra vocês aqui o review. Gostaria de saber também a opinião de vocês. Vocês botam o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam, tá? E vamos discutir um pouco mais do Air Max 97 UL. Vamos lá ver? Aí está pessoal, o Air Max 97 UL. Pra que vocês possam ver aí todos os detalhes. Tá na frente, lateral. E também eu trouxe pra vocês verem também a nota da onde veio a origem do tênis. Que eu sempre gosto de mostrar os tênis originais, claro. E aí nisso eu peguei aqui pra vocês pra mostrar uma coisa interessante. Porque o material dele é feito de couro sintético junto com essa linhagem de borracha. Porque o couro sintético junto com a linhagem dessa linha de borracha, ela é melhor pra absorvição de impacto e formidade. Lembrando que o número US é o número americano, tá pessoal? Que eu estou mostrando pra vocês o 11.5. E aí agora um novo review do Air Max pra vocês, o 97. Mostrando aí a lateral um pouco. Você vê que é uma proposta mais resumida, né? Um tênis bem running shoes. Ele é bem emborrachado. Como eu falei pra vocês sobre o tecido de couro sintético. Pra que você possa ter uma deformidade. Porque você sofre o impacto em uma corrida. Então o couro e a borracha, ela tem uma combinação perfeita pra uma corrida mais confortável e com uma dilatação perfeita. E aí, mais uma vez, né? O amortecimento AA do Air Max. Que ele vai de uma ponta a outra. Lembrando que eu havia falado pra vocês já anteriormente sobre o desafio da Nike. Sobre ter essa, vamos dizer, assim, essa amostra, né? Eu até apertei um pouquinho. Essa amostra, essa lateral toda aberta aí. Que a Nike conseguiu ter o maior sucesso. E mostrar pra vocês aí também o solado. Esse solado que ele fica um pouquinho irregular, né? Tem esses squares pra um melhor absorvição também e uma parte de não ser, ter um antiderrapante bem legal. Então eu mostrei mais a lateral um pouquinho mais aí pra vocês. Pra que vocês possam ver o couro sintético. A parte do solado também, né? E o amortecimento AA e interessante também sobre os cadastros. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse breve review do Air Max 97. Então, pessoal. O que vocês acharam do Air Max 97 UL? Bem bacana, né? É isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu like. Subscreva, tá? Pra que eu possa fazer novos vídeos. E se vocês gostaram de mais vídeos como esse, por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo. Ou se vocês gostam de outros tipos de vídeo também, pode seu comentário aqui embaixo, ok? É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui com os melhores produtos do planeta. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.